A pior coisa quando você perde o cabelo é que você comece a perder confiança em si. É muito difícil isso. Eu escolhi esta clínica e o Dr. Tupac porque muita gente diz que é o melhor na região. É muito difícil perder o cabelo e você não tem muita confiança em si. Então, eu estou esperando o melhor que saiba quando eu tenho meu cabelo de volta. Eu escolhi Dr. Tupac porque é o melhor na região, segundo várias pessoas que já fizeram o processo com ele e tem uma boa reputação. É claro que eu vou trabalhar há muitos anos e eu trabalho como eu sou o consomorário do consulado do Brasil em Miami. Eu tenho que encontrar muita gente e eu posso ir ao frente com mais confiança. Eu falo com vários. Eu tenho um professor na Universidade de Miami que é professor de negócios internacionais e um professor aqui também em Miami. Eu falo com os dois e todo mundo está muito animado e querem vir a ser o mesmo processo que eu vou a ser.